o e aí e aí e aí e aí salve salve pessoal ouvir nesse vídeo rápido para dar uma informação para vocês aqui do canal apenas jogos galera vocês aí que curtem de verdade aqui o canal e não quer tá perdendo nenhum conteúdo nenhum vídeo nem que seja de gameplay ou tutorial seja o que for recebemos aí uma nova notícia do youtube a ferramenta e do sininho foi atualizada então para vocês estarem recebendo as notificações vocês terão que tá ativando o sininho aqui no canal pelo pc e pelo aplicativo no celular galera isso mesmo no android beleza vocês vão ter que tá ativando o sininho nos dois lugares pessoal se não vocês não receberão e pelo que vejo aqui eu olhei dei uma olhada nas configurações metade da galera que tá ativada o sininho pelo pc não tá ativado pelo mobile pelo celular galera então se você não quer perder aí se esse vídeo chegou tarde para você se essa notificação não chegou tarde para você então significa que pode haver isso aí então ative o sininho coloque todas as notificações e aguardo vocês no próximo vídeo fui